O Águia Voadora O Águia Voadora O Águia Voadora O Águia Voadora Então é isso aí rapaziada Esse aí é o Águia Voadora Vou falar pra vocês o que foi feito nesse triciclo Esse triciclo não foi uma customização total Ele foi uma customização parcial Por quê? Porque eu não desmontei ele todo E pintei o chassi O chassi desse triciclo não foi pintado Então vamos lá Foi pintado para chassi traseiro Construção do reboque Pintado as antenas também traseiras que eram cromadas Feito lentes personalizadas aí Com o logo da região custom Corte de paralamas Pintura personalizada com flake O esquerdo também pediu que eu construísse aqui Dois suportes para bauleto lateral Pintura da roda Construção do guidão Que vocês já conhecem o Riquel Nesse aí eu já fiz um trabalho diferente No vídeo é o que eu falo pra vocês Não é o que eu estou vendo aqui Então esse guidão Ele tem vários tons Eu fiz vários degradês E aplicação de flake Customização também Pintura aí da carenagem Da carenagem também pintada em dois tons Com alto-falante marítimo MP5 com câmera de ré Nesse triciclo aqui Rapaziada Eu fiz aqui uma placa de acrílico Tá Com o nome do triciclo Aguevadora Painel todo novo Todo novo painel Com botões caças Aqui a luz de bateria Óleo Painel digital Foi feito também Para-choque Esse para-choque também Eu achei que ficou bem legal Esse para-choque aí Botei piscas também Lateral no para-choque Farol de milha Frente diamante A bolha Nesse triciclo também Que o esquerda também Ele queria que entrasse a bolha Forte no para-farama dianteiro Pintura também da roda dianteira Dois tons A frente era cromada Tava muito enferrujada Foi toda pintada E agora A Raquel vai dar uma volta Um 360 Mostrando todo o triciclo Para vocês E depois eu vou Acender o triciclo Para vocês Darem uma olhada No triciclo Então é isso aí Rapaziada Vou mostrar agora Vou mostrar agora Aqui para vocês Vou acionar a chave dele E mostrar para vocês O painel Acendendo Mostrar os detalhes todos Então vamos lá Rapaziada Vamos botar ele para funcionar A chave dele está aqui Virou a chave Acionou o painel Aqui Luz de óleo E motor Vamos lá Primeiro botão São os faróis de milha Filma aqui na frente Primeiro botão Os faróis de milha lateral Segundo botão Farol e lanterna principal Terceiro botão Os faróis de baixo E alerta Então nesse projeto aqui Rapaziada Eu coloquei Os pisca no guidão E coloquei pisca Aqui eu vou mostrar Aqui na lateral Que eu O que eu fiz Eu joguei o pisca Para o lado Por que para o lado Porque você Às vezes Você está do lado De um carro Vai dar uma seta Ou uma pessoa Que vai atravessar uma rua Então Eu botei O pisca em cima Para frente E o pisca de baixo Para a lateral Eu vou só apagar os faróis Vou deixar só no alerta Para não arrear a bateria Então aí alerta Aí aqui na lateral Eu tenho outros botões Aqui na lateral Aqui Primeiro botão O LED Vermelho O LED Ele acende embaixo E no motor do triciclo Segundo botão São os faróis laterais Aqui eu vou filmar Aqui de frente Que eu coloquei Mini LEDs Como faróis laterais Onde vai dar o limite Da largura do triciclo Eu vou pedir nela Para filmar de perto Está vendo Ficou um LED bem bacana Ela vai lá filmar de pertinho Para vocês verem Que o LED É minúsculo Tá É um mini LED Ficou bem 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 legal E No outro botão Aqui Dividando o alerta No terceiro botão É onde a gente liga O EVP5 Tá Então o EVP5 Está ligado o botão Segurou ele aqui Ele vai ligar A gente pode abrir a tela Só não vou Aí ele abre Ele fica todo inclinado Vem aqui Bota ele na posição Desejada Temos Câmera de ré Tá Câmera de ré Aqui E Vai para a câmera de ré Beleza Câmera de ré Do triciclo É Eu só não vou ligar O som dele Eu posso até dar uma ligada No som dele Rápido aqui Eu acredito Que eu não vou ter problema Com Direitos autorais No youtube Então vamos lá Pendrive Vai ser rápido Então é isso aí Rapaziada Não vou deixar ligado o som Para não ter problema Com direitos autorais Aqui o porta luva Do triciclo Que vocês já conhecem Do triciclo Ringuete Aqui Deixa eu botar Ele em neutro Então aqui a gente De injeção E ligou o triciclo Bozina E seta para um lado Seta para o outro Seta para um lado Seta para o outro O relampejo Do farol E vamos ver a traseira Agora A traseira Deixa eu acender A antena Essa aí é a traseira Do triciclo Então o que acontece Ali a gente tem No meio Lanterna E lanterna Dos para-choques Aí Pisca No caso Alerta Fica nas pontas Arreta E Ré do triciclo Agora acionar o freio E É isso aí Rapaziada Esse aí É o triciclo À noite E Acho que Ficou Bacana Aí Aqui também Nos para-lamas Eu coloquei Fitalete É uma barra De LED Aqui Para poder Também Limitar A largura Do triciclo E ficar bem Visível A luz de placa Luz de placa Luz de placa Aqui também LED E Câmera de ré Então Então é isso aí Rapaziada Esse aí É o triciclo Do esquerdo À noite É Vou dar uma voltinha Aqui Para vocês verem Ele vindo Na rua Como que ele ficou Deixa eu Abra o portal Abra o portal Luz de placa Luz de placa Luz de placa Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí